Vocês estão quanto tempo casados já? Fazer 12 anos que nós estamos casados. 6 anos de junto e 6 anos casados no papel. Quando ele te falou que conseguiu esse emprego pra ganhar 200 a 300 reais por mês, trabalhando todo dia, você falou o que pra ele? Eu falo assim, é, meu amor, é muito pouco, mas é bom, assim, que eu acho que nós tínhamos pelo menos um pouco pra comprar comida, né? E ruim porque era bem pouquinho, porque atropelha as contas também pra pagar, né? Era trabalho duro, sentia ele cansado? Eu via, eu estava muito cansado em casa. Eu via ele meio quieto, aí eu me mexia muito com ele. Meio quieto como? Assim, ficava caladão, porque ele é bem calado, aí ficava triste, assim, bem cansado. Aí eu perguntava o que que era, disse, não, tô só cansado mesmo pra ir de serviço. Sentia ele sofrido? Um pouco, um pouco. Você sofria por ele? Também, também. Você sabia que aquilo era um trabalho escravo? Eu via sempre na televisão, aí eu ficava achando muito, o pessoal trabalhava assim, só que eu nunca botei na cabeça que ele também estava passando por esse processo, entendeu? Não percebia? Nunca tinha percebido, aí depois que aconteceu, aí que eu fui ver que nós também estávamos no mesmo processo também.